E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. O cara tá em sinto pino de comida? O maior sabotador, pra você que tá assistindo a gente, quer secar, quer emagrecer, quer perder barriga, o maior sabotador, na minha opinião, da dieta é a fome, cara. Sim, é muito interessante. Porque, não, não, Dudu, você prepara vários atletas, já preparou muitos atletas. Quando é que o cara erra? É no final do pré-conta, esse final é que aperta. Quando o apetite tá no máximo, né? Então quanto mais peso você perde, maior é esse aumento do apetite. E isso tem uma explicação fisiológica, né? A gente tem alterações nos hormônios de fome e saciedade. Por exemplo, a leptina é um hormônio que induz saciedade. E ela é produzida no tecido adiposo. Então quando você reduz o tecido adiposo, ele produz menos leptina. Então diminui toda a saciedade. E a grelina, que é o hormônio da fome, é produzida no estômago. Quando o estômago tá cheio, a grelina fica baixa. Quando o estômago vai esvaziando, conforme depois da refeição, a grelina vai aumentando. Então se você come menos, o teu estômago fica mais tempo vazio. Então essa pressão biológica de aumento do apetite, ela é inerente ao processo de emagrecimento. Claro que no começo, às vezes, que a pessoa perde os primeiros quilos, ela não sente fome justamente porque tá com volume de alimento legal. Mas quando você tá comendo menos, você reduz mesmo, não tem a fome, vai vim. Vai vim, cara. Não tem como. E pode-se dizer, é sim, esse aumento do apetite é o maior desafio do emagrecimento e da manutenção do emagrecimento. Também.